Turma, vem cá pra vocês verem o motivo que eu não tô saindo muito de casa. Nós estamos perto de casa, mas eu vou trazer vocês pra passear aqui. Olha a situação que tá essa ponte aqui, turma. E olha o lugar bonito que é aqui. Hoje é dia 14 de janeiro de 23. Deixa só passar o carro aqui. Vem cá pra vocês verem que lugar bonito que eu tô. E depois nós vamos seguir aqui e atravessar a montanha à direita. Virar à direita na próxima entrada, se eu não me engano. Mas primeiro vem cá pra vocês verem a situação. E olha que lugar bonito que é isso aqui. Que é a ponte do Matarazzo. Fica na região de Guaranésia, em Minas. Tá vendo, turma? Hoje que deu um solzinho. Tá chovendo todo dia, tudo da hora. Vocês já viram a casinha que tem ali nesse pasto verde. Tá muita água. É, ela passou em cima da ponte aqui, esses dias, a água. Mas inundou tudo. Hoje que abaixou um pouco. Não tava até no jeito de passar. Mas tá bom demais, né? Tá enchendo os rios, tudo. Vamos comigo andar aqui pra sear. Tá chovendo, acho que no geral, né? No país inteiro. Vamos até ali na casinha pra vocês verem que bonito que é aqui no pasto. Vamos passar na ponte. Olha de cá. Esse dia encheu tudo. Tiveram que dar a volta lá pro Gachupé. Aí, ó. A água vem correndo tudo da estrada. Tanta água que tá tendo. Tá vendo, turma? Que beleza. Vamos passar aqui perto da casa, então. Nesse pasto verdinho. Vocês vêm junto aí. Deixa eu enfrentar esse barro aqui, turma. Ai, que lugar maravilhoso. Mas nós vai atrás dessa montanha aí pra sear hoje. Aí, turma. Eu já tenho vídeo aqui, mas só que hoje nós vai lá atrás. Tem muita gente nova aí. E eu desejo boas-vindas no canal. Aqui é uma sombra bonita. Olha aí. Vamos ver se nós passamos atrás da montanha lá. Tá bom, turma? Vamos ver se nós passamos aqui. Vamos seguir aí, então. Seguir aqui. subir esse morro vou dar uma parada aqui, turma depois nós continuamos atrás desse morro aqui, tá bom? no ano, olha que maravilha que tá isso aqui, turma é uma estrada virou rio o cãozinho vem cá, vamos andar vamos seguir aqui, ó olha aí lugarzinho bonito, turma aqui no meio das montanhas vamos curtir esse passeio comigo vamos ver onde que nós vamos sair aqui aqui não tinha água, turma é a chuva demais por isso que tá tudo cheio de água aqui as estradas mas tá bom demais, né mas não tem um dia que não chove um monte de vez no dia aqui deve ser mina aqui que começa a escorrer a água deve ser uma mina aí temporária mas vai entrar naquela montanha aí conhecendo lá e cês vai comigo nossa, aqui é meio tem que tomar cuidado pra não virar o pé ó, o caminho aqui é direito que nós vai é a direita mas antes de nós subir eu vou mostrar aqui pra vocês que tem a esquerda eu já tô com o pé tudo decolado aqui no barro acho que tem mina pra frente aí pra nós ver peraí turma eu vou mostrar aqui pra trás de mim o que que tem tá, antes de nós subir deixa eu só parar no lugar mais plano tá, antes de nós não vou lavar meu pé aqui tô com o pé tudo do sul de barro olha aí que paisagem bonita a bandeira até desbotou mas tá maravilhosa região aqui da pratinha é muito bonita então vamos descobrir lá pra cima os lugares secretos que tem pra lá bem escondido atrás das montanhas lá lá pra cima nós continuamos então turma vamos lá comigo vou só lavar o pé primeiro até daqui a pouco turma seguindo estamos dentro da montanha já vem cá vem cá pra vocês ver que lugarzinho isolado e muito bonito nós vamos passar perto de uma casinha muito bacana olha aqui turma o meio da montanha né estamos dentro dela como eu falei de vocês no começo aí do vídeo nós ia atrás daquele morro lembra perto do rio transbordando então estamos aqui já agora vamos seguir e vocês vem conhecendo comigo aqui vamos até descer na casinha vocês veem que maravilha vamos descer o morro vou descer devagarinho com vocês pra nós não cair tá bom vamos lá passar perto da casa devagarinho pra nós não cairmos olha a visão que tem aqui que bonito que é muita chuva muito verde muita fartura descer aí com calma vamos lá maravilhoso lugar é bem isolado turma bem escondido aí e aí e aí e aí e aí Chique. Tá fresquinho. Muito gostoso. Tá escuro, turma, por causa da sombra. Vamos ter ali que tem uma mina ali embaixo. Tá muito barro. Não tamanho a cera, mas tá muito bom. Olha a casinha. Olha o barulho, tô escutando barulho de água, eu acho. É tão alto aqui que eu tenho que levantar até o celular pra pegar a montanha. Olha aqui, que barrão. Vou deixar a bicicleta aqui, depois eu pego elas. Senão vão me atrapalhar tudo aqui. Deixa eu jogar no chão mesmo, que ela não tá parando. Olha a casinha, turma, nesse lugar isolado. Deixa eu mostrar direito. Simplesinha, mas muito bonitinha. Vamos descer ali, porque não vai ver a mina. Acho que eu tô com um espinho no pé. Sentir aqui. Tá um cheiro de molhado mato. Tá um cheiro de molhado mato. Desce no meio do café É muito interessante Olha que fartura Fiquem com Deus, turma Obrigado pelo passeio Obrigado pela companhia Sejam bem-vindos novos inscritos Aí No canal E obrigado por passear aí comigo Qualquer coisa Eu gravo mais aí pra frente, tá bom? Um grande abraço O que eu falei pra vocês que é interessante É o Desce água aqui lá da montanha Tá escuro aqui, não tá dando pra ver Mas ela vem acompanhando pelo jeito Os cafés Não tá dando pra ver não Porque tá muito mato Mas ela desce e vem Um grande abraço Tudo de bom Tchau 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 Tchau